Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês devem estar aí na hora do almoço vendo esse vídeo, né? E cara, vai ser um banho de realidade esse vídeo, acho que a gente pode chamar assim, porque é um vídeo pra gente constatar o seguinte fato. Mas irmão, faltar uma semaninha pro confronto contra o Pearol. Eu acho que a torcida do Atlético ainda não entendeu o nível de jogo que é esse jogo contra o Pearol. A gente se classificou pela terceira vez pra semifinal da Copa do Brasil, né? 2013, 2019 e 2021. E também pra terceira fase da Copa Sul-Americana. Não, pela terceira vez pra semifinal da Copa Sul-Americana, sabe? Que foi 2006, 2018 e 2021. Então a gente tá prestes a disputar, e eu não tô falando que a gente é favorito ou não é favorito, a resenha não é essa, sabe? Mas a gente tá prestes a disputar um dos principais jogos da história do Atlético. Eu acho que o primeiro de tudo é legal a gente constatar o seguinte. É um ano, que muitos vão concordar aqui, que foge da perfeição. É um ano que foge do acerto total. Hoje o Atlético consegue chegar nessas fases? Vou falar não precisando de muito, porque aí eu acho que é desvalorizar o trabalho. Mas fazendo o necessário. Eu acho que o Atlético em nenhum momento ele se sobressaiu ao ponto da gente falar Caralho, o Atlético tá jogando muito. Óbvio que, principalmente na campanha da Sul-Americana, a gente viu um Atlético com grandes atuações. Golear o América de Cali não é pouca coisa. Golear a LDU não é pouca coisa. A jornada da Copa Sul-Americana, ela é muito bonita. Ela é muito significativa, sim. Porque, ah, uma primeira fase frágil. A gente não pegou adversários tão complicados. Mas tiveram momentos ali muito importantes. Por exemplo, a despedida do Lúcio. Sabe? O jogo contra o Alcais fica marcado pra história do Atlético, como o último jogo de Lúcio Gonzalez. Um dos grandes da nossa história, vestindo a camisa do Furacão. Você tem, como eu falei, esgoleadas, tanto nas oitavas quanto nas quartas. Num momento ali de superação no confronto contra a LDU. Mais uma remontada pra nossa história. Talvez se a gente não deu valor suficiente pra esse jogo hoje. Mas mais pra frente a gente vai olhar e vai entender esse feito. É uma LDU que é forte. É uma LDU que muitos pedem, por exemplo, o Pablo Repeto no Atlético. O cara que começou esse projeto de montar esse time da LDU. Então, acho que é legal a gente reconhecer a trajetória até aqui pra entender o peso do jogo. A gente vai pegar um penharol numa grande fase. É um penharol de um time muito sólido. Você tem a garotada lá, né? Que surgiu de maneira um pouco repentina, sim. É o penharol que não aparece de maneira mais significativa no continente há bastante tempo. Acho que o último grande momento do penharol na América do Sul foi aquela final de Libertadores contra o Santos. Time do Martinúcio. Não sei se vocês lembram. Mas desde então, é um penharol que já tomou muitas porradas nessas competições continentais. Acho que, no geral, o futebol uruguaio vive um momento de reconstrução, sabe? É... O penharol tomou porrada do próprio Atlético em vários momentos, assim. Os confrontos contra o penharol foram confrontos extremamente acessíveis pro futebol brasileiro. Então, você vê hoje um time de Augustinho Álvares, que é um dos jogadores mais citados até mesmo no futebol europeu, como o Major é Sul-Americana. Você tem Facundo Torres. Você tem Canóbio. Você tem Cipeline. Sabe? Jogadores que formam um quarteto ofensivo ali de muita sustentação. Aí você tem Kevin Downson, que é um jogador muito experiente no gol. Você tem o Gargano, que é um jogador que já atuou nas principais ligas. Já jogou em times grandes da Europa. Sabe? Então, é um time assim que vai nos trazer muita dificuldade. Eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que se fazer, nesse atual momento, faltando uma semana pro jogo, é O que falta pro Atlético estar preparado? Qual é o grau, qual é o estágio que o Atlético se encontra pra enfrentar o penharol? Eu não vou falar que a gente saiu da má fase. Acho que seria até um pouco presunçoso da minha parte, por causa de um jogo, por causa de uma classificação, acreditar que o Atlético já tá recuperado. Não é isso. Não acredito que seja por aí. Mas acredito que o Atlético, ele recebeu o banho de confiança que ele precisava. Sabe? Porque o Atlético sai do jogo contra o Santos extremamente cansado, extremamente desgastado, porque foi um jogo complicado mesmo. E acho que nem dá pra se comparar o nível do jogo do Santos com o nível do jogo do Penharol. A gente vai ter muito mais dificuldade contra o time uruguaio, tá ligado? Muito mais dificuldade contra o time uruguaio. Acho que nem dá pra botar na mesma conversa. Mas eu acho que a gente sai com a sensação de, nas copas a gente se garante. É mais ou menos assim como eu vi o comportamento dos jogadores comemorando, festejando aquela classificação contra o Santos. No pior momento da temporada aí, a gente fala desde o começo do ano que esse momento ruim, ele naturalmente iria acontecer. Mas mesmo nesse pior momento da temporada, a gente conseguiu se sobressair quando o assunto são as copas. E realmente é o ponto alto do Atlético na temporada, né? Pensar que das duas principais copas que o Atlético disputa, a gente conseguiu chegar entre os quatro melhores das duas. Já mostra que o time, ele tem um feeling diferente, ele tem um sentimento diferente, ele leva de maneira diferente a disputa dessas competições. Que eu acho que são diferentes mesmo. O jogo de mata-mata é completamente diferente de um jogo de campeonato brasileiro. E eu não vou entrar nem no assunto do campeonato brasileiro, sabe? Então acho que mentalmente é um Atlético mais preparado do que estava ontem de ontem. O jogo contra o Santos, ele tem uma relevância muito grande pra gente se encontrar preparado pra enfrentar o payroll, né? Ou minimamente capacitado. Agora falando de campo e bola. Acho que a gente tem algumas arestas a acertar. Acho que a gente fala de um time que encontrou uma formação no jogo contra o Santos. Uma formação que pode fazer muito sentido dentro do modelo de jogo buscado pelo Paulo Autori. Que é o modelo de jogo mais combativo, é o modelo de jogo mais cauteloso, é o modelo de jogo mais seguro, sabe? A gente não pode falar do time que entrou com o Santos ignorando todo o comportamento defensivo eficiente que o Atlético mostrou. Porque apesar do Santos ter conseguido encontrar uma, duas oportunidades ali, o Atlético se defendeu bem, sabe? O Atlético conseguiu se comportar de maneira bem sólida no jogo. Eu acho que existem algumas situações até mesmo de peças a serem repensadas, como é o caso do Pedro Henrique. Um Richard que é extremamente irregular, mas vem crescendo nesses momentos onde é mais exigido. E eu acho que isso é muito importante a gente ver a resposta desses jogadores nos principais momentos da temporada. E o Richard vem dando uma resposta muito boa. Mas eu acho que se a gente for parar pra pensar em Santos, fazendo a partida que fez na Vila, voltando a ser o goleiro decisivo que a gente sabe que é. E a gente sabe que a gente vai precisar de um Santos em alto nível contra o Perol. Se a gente for falar também de Marcinho e Abner tendo sustentação defensiva, mas apoiando muito bem, principalmente pelo lado esquerdo, com o nosso craque que tá com a camisa aqui atrás. Acho que se a gente falar de um trio de zaga de Thiago Heleno, acho que o Zé, pelo gol, pelo momento de confiança. Mas é o que me preocupa, assim, do Zé Ivaldo. Esses momentos de extrema confiança. Pezinho no chão pro Zé. Pedro Henrique, acho que vive uma pior fase dentro desse cenário, né? Aí, não sei se vai ter tempo suficiente pra se pensar numa entrada do Façom. Não é tão simples barrar um jogador quanto o Pedro, sabe? Então a gente tem ali uma linha defensiva muito forte. Junto com o Eric, com o Richard protegendo, acho que a gente dá um respaldo e tira compromisso defensivo dos jogadores de frente. Eu nem gostaria que a gente dependesse tanto de um sistema que comprometesse o Nicão, que comprometesse o Teranjo. Então acho que essa é a principal aresta. Nos treinos e no jogo contra a juventude. Consolidar esse sistema, consolidar esse setor defensivo. Porque a gente vai ser atacado e não imaginem contexto diferente do jogo no Uruguai. A gente vai lá pra sofrer uma pressão. A gente vai lá pra ver um ritmo intenso do Perol, que conseguiu impor esse ritmo contra o Sporting Cristal, contra o Nacional, ao longo de toda a campanha na Sul-Americana, sabe? Mas acho que a gente tem muito talento no jogo contra o Santos. Acho que isso fica claro. A gente tem Abner, a gente tem Marcinho, a gente tem Teranjo, a gente tem Nicão. A gente, na Copa Sul-Americana, por exemplo, tem o retorno do Bissoli. A gente, se tudo der certo, tem Jader. A gente tem jogadores capazes de se igualar tecnicamente à boa equipe do Perol. Porque a gente já citou todos os jovens talentos do Perol. Mas também não vamos fazer pouco caso dos talentos do Atlético, que são vários, sabe? Acho que esse é um ponto muito importante dentro desse confronto. Entender que os caras lá têm força e que a gente tem força. Mas acho que o principal trabalho do jogo, desse momento até o jogo, vai ser do Paulo Autuori, dessa comissão técnica de alinhar, acertar arestas. A gente tem que chegar o mais preparado possível. Porque, eu repito, a gente não pode ignorar que é um dos jogos mais importantes da história do Clube Atlético Paranaense. Faltam apenas três jogos para a gente se consolidar bicampeão sul-americano, bicampeão da Copa Sul-Americana. Então, é de uma relevância muito grande. A gente vai começar a preparar conteúdos focados no jogo. Quais jogadores a gente tem que ficar ligado? Pontos fracos, pontos fortes. O que o Atlético faz nos seus melhores momentos da temporada? Quais são os jogadores que ficam mais em evidência? E eu já posso adiantar para vocês. Das peças criativas, cito três. Um hábito, extremamente criativo. Nosso camisa 10, que usa 16. Nicão, nossa história vestindo a camisa do Atlético. E o cara que veio de lá. Vamos contar também com a lei do ex. Davi Terence.